Música Superior Tribunal de Justiça determina que banco deve fornecer gratuitamente aos clientes segunda via de comprovante em papel cuja impressão não apague. Quem costuma pagar contas no caixa eletrônico provavelmente já enfrentou problemas quando precisou dos comprovantes de pagamento algum tempo depois. A duração dele é muito pequena, principalmente quando você faz determinado tipo de transferência que você faz hoje para um período, vai fazer novamente só daqui talvez seis meses aí você quando vai verificar você não tem como comprovar. Eu tiro cópia naquilo que eu acho que devo permanecer um pouco mais lá guardado nos meus arquivos. Eu tiro as cópias, mas nem todo mundo tem essa alternativa ou tem essa noção, não sei. A maioria deles desbota, porque são feitos em um papel chamado termossensível, uma impressão que não utiliza tinta e por isso que está escrito some com o tempo. Esse advogado explica que o fornecimento de informações com qualidade é obrigação do banco, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Deriva de todo o conjunto de obrigações do Código a essa necessidade de quando o consumidor requerer o fornecedor bancário expedir esse comprovante da operação e, óbvio, em um papel ou uma forma documental que guarde aquela informação pelo menos até o tempo de duração de discussão da dívida. Se o papel se apaga durante o período de discussão da dívida, aquele comprovante não serve para nada. Na verdade, seria um instrumento de quitação inválido ou inútil. Uma ação civil pública foi movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor e do Trabalhador de Teresópolis, no Rio de Janeiro, contra o Banco Santander, buscando impedir a utilização dos papéis termossensíveis nas máquinas de autoatendimento e também que a emissão da segunda via fosse gratuita. As duas primeiras instâncias acataram a solicitação de gratuidade da segunda via, mas negaram o pedido que buscava impedir o uso desse tipo de papel nos terminais de atendimento. O Santander recorreu ao STJ e alegou que a emissão, ainda que nesse tipo de papel, cumpre o objetivo de verificação da operação bancária realizada. O relator do recurso, o ministro Luiz Felipe Salomão, destacou que o Código de Defesa do Consumidor prevê que o fornecedor deve responder pelos vícios de qualidade que tornem os serviços impróprios. Para o ministro optar por esse tipo de impressão, que se apaga com o tempo, gera um serviço inadequado, que não atende às exigências do consumidor, violando o princípio da confiança. Todos os ministros seguiram o voto do relator e decidiram que, quando solicitada, a segunda via deverá ser fornecida por até cinco anos após o encerramento da conta.